Vem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou e então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior A calma e a alma A quieta aí O pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O pai não despreza Do amor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Vem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão eu só vou me prostrar Porque minha alma Quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sobe o anseio Do meu coração Do meu coração Sossego Entrego Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Tchau 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 Tchau